Bem, agora a gente vai pra Curitiba pra tratar de um caso trágico. A Polícia Civil do Paraná ainda trabalha pra identificar o condutor de um veículo que atropelou e matou um idoso que passou mal em Curitiba. A vítima tinha 89 anos, havia saído de casa pra ir a uma padaria e provavelmente se perdeu na volta. Ele caiu na pista de uma avenida depois de ter um mal súbito e mais de 50 carros passaram por esse senhor caído ali na pista em 4 minutos que ele passou caído. Isso é muito chocante, cara. Mas ninguém parou pra ajudar. Ninguém se preocupou em ajudar. 50 carros, gente, em 4 minutos. Vai muito em direção ao que você disse ontem, né? Com relação à criança. Quando você vê uma criança, enfim, precisando de ajuda, o que você faz? Quando você vê uma pessoa caída na pista, o que você faz? Ninguém parou pra ajudar. Simplesmente para. Bom, e esse motorista, o suspeito, se aproxima, reduz a velocidade, mas volta a acelerar e atropela a vítima. Em seguida, ele foge sem prestar socorro, segundo o delegado Edgar Santana. Que não se tratou de um acidente. As imagens, é claro, que na verdade se tratou de uma tragédia mais do que anunciar uma verdadeira falta de empatia, de respeito e de consideração por todos que passaram ali pelo local e visualizaram a vítima no chão e não prestaram nenhum tipo de assistência. É isso, a Sheila falou fora do ar. Nós falhamos, né? De qualou? Com os seres humanos. A gente tá falhando, né? A gente tá falhando como comunidade, espírito coletivo, de olhar pro outro, de deixar de se sensibilizar com a dor do outro, de só olhar pro nosso umbigo, pra nossa vida, pra nossa correria. E nossa correria não é fácil, não. Tá todo mundo correndo atrás do seu, mas quando a gente para de se sensibilizar com a dor do outro, com o sofrimento do outro, a gente endureceu, né? A gente congelou. Podia ser qualquer pessoa que tiver a sorte de chegar aos 89 anos de vida. De acordo com a família da vítima, do aposentado Edmundo Goralevski, ele teria se perdido na volta pra casa e o filho dele, Percy, pede que as autoridades localizem e prendam o motorista que matou o pai dele. Essa pessoa que fez esse ato, que ceifou a vida do meu pai, vai responder. Eu espero que ela responda. Muito mais do que aos homens, ela vai responder à própria consciência. Em algum momento, eu acredito que vá. São coisas bem diferentes. As pessoas, a indiferença das pessoas... E esse sujeito que atropeou, lógico. Ele é determinoso, né? A indiferença é assustadora, é triste. Enfim, a Sheila já falou bem sobre o assunto. Mas é bem diferente do cara que passou por cima. Porque ele viu exatamente o que havia no caminho. Ele parou lá atrás, ele sabia o que jazia ali à frente dele. E ele passou por cima daquela pessoa como se fosse um... Enfim, um obstáculo a ser vencido. Uma lombada. Uma lombada, sim. Porque ele reduz a velocidade, né? Não dá pra dizer que não sabia. Não dá. Ele reduz a velocidade uns 20 metros antes. Ele tenta entrar na faixa da esquerda, mas não encontra caminho. Meu Deus. E aí, em vez de esperar, pra ser apenas indiferente ao sofrimento alheio, como todos os outros, ele opta por ser um assassino. Isso, sim. Isso é de causar tudo. É de se lamentar. Mas isso é de causar arrepios. A frieza dessa pessoa. Até porque você pode se questionar de repente ele teve um mal súbito, morreu do coração, já estava morto ali quando foi atropelado. Não. O laudo emitido pelo IML aponta que a causa da morte foi pelo atropelamento, nem pela queda, nem pelo mal súbito que ele teve. Foi o atropelamento. Por isso, esse caso é tratado como homicídio. É de arrepiar. Tem tanta coisa aí, né? E ainda que fosse, né, Carla? Você não passa com um carro em cima do corpo das pessoas. Ainda que fosse um corpo sem vida. Você não trata aquilo como um obstáculo. Meu Deus do céu. Que horror. Que horror. E só a propósito do que a gente falava antes, e tem toda a razão que o Megali falou, são coisas completamente distintas, e aqui a gente está falando de um criminoso, né? Que fez o que fez. Mas a propósito daquilo que choca também na imagem, quer ver todo mundo passando reto. Muitos ouvintes aqui, escrevendo pra cá, falando da sensação de insegurança, do medo de parar pra ajudar alguém. E olha pra onde a nossa insegurança levou a gente, né? Pra esse nível de insensibilidade. A gente tem tanto medo de sofrer um assalto, de ser abordado, de isso ser um golpe, que a gente não para mais pra ninguém, né? Que a gente se nega a ajudar alguém. Olha pra onde a gente está caminhando. Olha o perigo que isso gera, né? O quanto isso desconstrói uma sociedade, né? É triste, gente. É triste demais. Até porque a gente tinha experiências, a gente tinha esperança no período da pandemia, de que as coisas mudariam, de que a gente ia ter uma sociedade mais aberta, mais solidária, olhando mais pro outro, nada.